Fala rapaziada, aqui quem tá falando é o Inês E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dessai Arena E o seguinte, mano O Sai Arena hoje é o primeiro vídeo do dia Porque eu tenho um desafio pra vocês Se vocês conseguirem fazer esse vídeo aqui do Sai Arena Bater 15, 15 sim, 15 mil gosteis Eu trago outro Sai Arena hoje à noite Mas quem conseguir fazer ele bater tipo 15 mil gosteis Muito rápido Porque é o seguinte, esse vídeo aqui Ele tem um código de diamante especial Então ele tem um código de bastante diamantes Tipo, vamos ver assim Eu acho que uns 2.500 É por aí, sabe Alguns diamantes assim que É, sabe Eu não acho que é muito importante pra... Imagina Mas então, ele tem um código escondido Então se vocês conseguirem fazer o vídeo de tipo Desse vídeo aqui pra ter 15 mil gosteis Eu solto um mais tarde Com um código de diamante especial pra vocês Que vocês pedirem Fechado? Menos roxo, por favor Então vamos lá logo pro vídeo Ah, e o seguinte Pra quem não lembra no último episódio do Sai Arena Eu falei pra vocês que vai ser um novo Deus Destruição Eu também fiz um teste com o Frango Que eu falei que se ele ganhasse de mim Eu poderia dar o Bills pra ele Só que vocês estão ligados que o Frango ele é fracote, né mano? Então obviamente o Frango perdeu pra mim E agora eu tô afim de testar algum outro personagem Exclusivo, sei lá Tipo, algum outro personagem que eu nunca testei antes O Jiri eu já joguei com o Jiri Até onde eu me lembro O Topo Eu acho que eu já joguei com o Topo Tá, eu já joguei com o Topo também Ahn... O Broly eu também já joguei, né? Eu já joguei com o Broly Já faz muito tempo Mas eu já joguei sim com o Broly Mano, o que é esse Hadjits Blue, velho? É tipo... Hadjits pra quem não tá ligado Eu acho que o Hadjits é o irmão do Goku, né velho? O Hadjits Blue, mano Eu nunca vi também ter essas fusões Que eu nunca joguei com elas, mano Mas o Hadjits mesmo Eu nunca nem vi na minha vida Será que ele é forte? Vamos ver Ele entra em sala rosa, amarela e roxa Vamos ver alguma sala É... 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 O Hadjits Blue Eu acho que ele deve virar super saiyan em 1 Depois ele deve virar o Broly Porque o Hadjits ainda tem o Super saiyan em 3 É impossível O... 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 Sai da Hadjits Nossa, ele é lerdão, mano Nossa, ele é lerdão Parece que ele tá pesado O Hadjits Qual que ele tem na minha vida Tá? Eu tô... Mano, ele é pesado, velho O Hadjits? Caramba Ele é lerdão, mano De um jeito, tipo, tão lerdão Nossa Ele é diferente, tá ligado Porque eu nunca tinha jogado com ele antes Mas ele é lerdão De um jeito tão lerdão Mas pessoal Eu queria pedir um negócio pra vocês Comentem, tipo, os personagens Que vocês acham que eu devo... Vocês acham que eu devo testar? Deixa eu me transformar aqui, pro meu Deus Então, me manda os personagens... Ah, boa! Ah, no blue fica rapidão, mano Então, comentem aí os personagens que vocês acham que eu devo testar Será que ele mata o... Ah, é uma bola Ah, que é um tipo que parece que eu devo testar Ah, mano, que da hora! Então, comentem aí os personagens que vocês acham que eu devo testar O Halidus, ele parece legal, mano, mas ele é... Ele é muito leve Ah, ele gasta com ki até Mas ele é muito leve, mano Ele gasta pouco ki, mas ele é um cara muito lerdo, né Não dá pra ser levei com esse cara Olha lá, galera, fica vendo Halidus, ele é muito lerdo, ó Toma, toma Ele é nerdão, tipo Ó, vamos aqui desse cara aqui Nossa, eu tô me lembrando, meu Eu tô me lembrando também, meu Calma, meu Deus do céu, calma, calma, calma Calma, boa, tô me lembrando uma sensuzinha aqui Corro pra cá Peguei uma troca aqui Corro de novo Ah, moleque! Não, eu sou... Eu sou... Eu sou... Eu sou... Eu sou... Eu sou nerd, mas, Deus, eu sei jogar, né, mano Então, eu não exagero Calma, calma E você aqui, toma Desenvolve a nota dele Nossa senhora Mano, eu não tenho nenhum time, né Meu time do vermelho e tal Os caras tudo mortos, eu acho Calma aí Mano, Halidus, ele demora muito Pra carregar o fio dentro Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem O Lorão, é Vem, vem, vem Vem, vem Ah, não, eu matei ele Não, eu matei não Não, eu sei que tinha matado Deixa eu ver Vamos ver Ah, mas tem um cara Ele vai pra trás com o braço, tá ligado É mó da hora, mano Mas, mano, o Borradius, ele não é tão forte A bunda, ele é diferente, é da hora Ele, tipo, ele não é fracote Eu não sei, ele não é fracote não Eu pensei que ele ia ser fracão Mas ele não é fracote não, mano Ele é forte até Mas ele é devagar Eu acho que, não sei se, tipo Algum meu tem alguma coisa de errado Ou se ele é devagar mesmo Ele é devagarzão Ele é devagarzão mesmo Vale correndo É muito devagar, mano Caraca, moleque Pra que isso é um dinheiro, né? E, ó, esse papo Esse é o de isso aqui Se eu treinar, eu mato um dinheiro Eu juro pra vocês Igual esse dinheiro aqui, ó Se ele moscar, eu mato ele, mano Se, tipo, se ele der uma erradinha assim Eu mato ele Eu tenho certeza de ver que eu mato ele Porque, ó lá, ó lá Tá tudo vindo atrás de mim Vamos ver, ó Ai, meu Deus Ai, agora eu sei Mas é fácil, meu Deus Eu tô só o pau da rabiola Eu tô só o resto do resto, mano Ai, calma, calma Boa Mano, eu peguei uma vida de vida Bem na hora, galera Calma, mano Eu tô pra cima Vou pra cá Mano, eu quero muito matar esse dinheiro Cadê ele? Ele tá no meu Que merda Eu morri do jeito tão besta Mas, enfim, mano Eu vou ficando por aqui Depois dessa morte minha Que foi muito besta Eu vou ficando por aqui Que, mano Vocês viram do jeito que eu morri? Enfim, tchau Fui Eu vou ficando por aqui